O Dia do Orgasmo conheça técnicas e produtos que prometem melhorar a intimidade dos casais e saiba que especialistas já apontam isso como um grande trunfo nas empresas. Nos Caçadores de Notícias, o projeto Vendo Rugby leva o esporte às escolas de Curitiba e revela talentos que sonham com uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2016. Diante do top campeão da Libertadores, Atlético busca a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Bem, a Paulo Bair ficou em Curitiba sendo poupado. Everton deve ser a novidade no time titular. Depois de empatar em casa contra o Vitório, Curitiba busca reencontrar o caminho das vitórias diante da Ponte Preta, também no Couto Pereira, e com o Lincoln no time titular. O incêndio destruiu parte de uma fábrica de tintas em São José dos Pinhais. O fogo começou quando funcionários misturavam produtos químicos. Ninguém ficou ferido. Confirmado. O absorvente recolhido no local onde Tainá Adriane da Silva foi encontrada morta é dela. No entanto, não havia sêmen, o que desperta a possibilidade dela ter feito sexo consensual antes de ser assassinada. Nas páginas da tribuna.